Perceba aí em sua rotina se isso é um fato ou não. Sem o despertar de uma inusitada capacidade superior de percepção da realidade, nós permanecemos na mesma rotina que criamos em momentos de não observação, em momentos inconscientes, uma rotina que é sentida como enfadonha e sem um sentido real de ser. Uma rotina onde nada nos produz um estado de graça, de maravilhamento, onde o viver é sentido com plenitude de sentido. Essa rotina não apresenta nada disso. Sem o despertar de um estado inusitado, que não pode nem sequer ser imaginado, mas que é citado ao longo da história de modo muito superficial por alguns homens que tiveram acesso a isso, o fluxo da condicionada estrutura mental e emocional continua com essa sua mecanicidade não solicitada, trazendo uma sequência de pensamentos e sentimentos sem qualquer serventia real. Quanto mais apura a observação passiva e não reativa, mais você percebe de imediato o fluxo da mente são pensamentos que não servem para nada. E que as opções que a estrutura vai apresentando para nós, para ver se modifica um pouco essa rotina, se consegue colocar algum sentido nessa rotina, logo são observadas como opções sem o sentido real de ser. Então, na altura do processo de descondicionamento, onde foi percebida, inclusive, a futilidade da busca no externo, onde foi percebida que essa busca no externo, ela não tem a capacidade de nos libertar dos condicionamentos da mente, ao contrário, toda a busca traz consigo um pacote de condicionamentos. Então, quando isso é percebido, a impotência, o sentimento de impotência, se torna algo constante, massacrante. E aí permanece um misto de sentimentos de emergência por algo que desconhecemos e de impotência para fazer com que esse algo se manifeste. Alguns conflados que trocam conosco, seja pelo WhatsApp ou por e-mail, eles já compartilharam conosco em relação à maximização do sentimento de desespero e de impotência que se instala quando a busca é percebida como infrutífera, como uma espécie de placebo que foi tentado durante anos e anos da nossa existência, sem produzir uma transcendência real, sem produzir de fato a libertação da mente. E esse desespero é um fato muito difícil de ser enfrentado enquanto no início da percepção desse movimento. Mas quanto mais o indivíduo observa um impulso emotivo reativo que tenta instalar o desespero, mais ele adquire a capacidade de identificar esse impulso ao desespero logo que ele surge, sem com ele se identificar. Quanto mais o indivíduo observa, mais ele chega na percepção de que o imaginal, por ele estar condicionado e ter uma base em cima do medo, da insegurança, de várias formas de apego, por ele carecer de uma lucidez assertiva, mais o indivíduo percebe que pelo imaginal, por tudo que surge nele, ele não encontra uma resposta que possa trazer liberdade e um sentido real para a sua existência. Ele percebe que por estar sendo constantemente agitado, esse imaginal, por ele estar sendo constantemente agitado por esse sentimento de emergência e impotência quanto ao alcance de uma resposta libertária, o próprio imaginal não tem como ter clareza e nem assertividade libertária, pois ele percebe que tudo que o imaginal sugere não vem com a força da convicção, visto que o imaginal se contradiz de momento a momento. Sem a menor sombra de dúvida, trata-se de um momento muito desesperador para o indivíduo, porque ele agora enxerga, quase de instantâneo, a estrutura mental e emocional em seu funcionamento débil, bem como a mecanicidade sem sentido e percebe a total impotência de silenciar esse fluxo. Pela observação apurada e amadurecida, o indivíduo passa a pegar no ato de sua manifestação a debilidade de tudo que surge do fluxo do imaginal, a superficialidade, a banalidade e a debilidade de tudo que ele sugere, de todos os seus impulsos. Ele passa a perceber também de imediato toda a tentativa de instalação do medo, do desespero, do vazio, da ausência de sentido e não se identifica com isso que é percebido. Não alimenta tudo isso que vai surgindo, desses impulsos do imaginal. Mas mesmo por essa capacidade de uma observação relâmpago instantânea, esse fluxo não cessa, o que acaba se mostrando algo muito desgastante, atormentador. É daí que se intensifica no indivíduo a percepção da necessidade da manifestação de um poder superior à própria qualidade dessa observação já amadurecida. Essa observação amadurecida pega toda a oscilação emotiva que vai tentando se instalar em forma de vazio, ausência de sentido, medo do desconhecido. Essa observação identifica tudo e não deixa que o indivíduo seja enredado por essas formas de oscilações. Mas ela não consegue cessar a manifestação desses fluxos insanos que não produzem nada que seja realmente qualificativo para a vida do indivíduo. Essa observação esclarece o indivíduo o quanto que ele é inseguro, dependente de pessoas, ambientes e circunstâncias, assim como a sua carência de potência para superar essa base insegura que abre espaço para todo tipo de dependência limitante. Esse sentimento de emergência e desespero também se amplia com a percepção de que a mera tentativa de superação e até mesmo de conquista de um débil padrão particular de comportamento da estrutura não liberta de fato o indivíduo das armadilhas que tal estrutura adulterada e adulterante está sempre produzindo, visto que essa estrutura possui uma enorme capacidade de migrar para outras formas e padrões imaturos de ação. A percepção disso mostra que a única possibilidade do indivíduo saber o que é a liberdade real, visto que a libertação de um padrão particular de comportamento compulsivo, insano, não é liberdade real, está na possibilidade da manifestação de uma mutação na totalidade de sua estrutura mental, emocional, adulterada e insana. Fora disso, é ficar enxugando gelo. Obrigado. 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 Obrigado.